O Ministério Público Estadual, por meio da Regional de Governador Valadares, do GAECO, Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, deflagrou hoje a Operação Meu Espelho. O objetivo é investigar a facilitação do ingresso de celulares e outros objetos em estabelecimentos prisionais, entre outros crimes. Foram cerca de 90 policiais, entre militares, penais e civis, além de promotores de justiça de Minas Gerais e do Estado do Espírito Santo, que atuaram na Operação Espelho Meu. O helicóptero Pegasus da Quinta Brave, a base regional de aviação do Estado, sobrevoou algumas regiões de Governador Valadares. O principal objetivo da ação foi combater a entrada de aparelhos celulares e de outros objetos nos sistemas prisionais. De acordo com as investigações das autoridades, uma organização criminosa pagava algumas pessoas para entregar drogas, aparelhos celulares e outros objetos aos detentos, materiais que são proibidos nos presídios. O esquema, segundo o Ministério Público, envolve servidores. Na operação, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em vários endereços em que a Justiça considera como alvos. Celulares, notebooks, dispositivos, cheques bancários e outros materiais foram apreendidos. Uma mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil. Um funcionário público foi afastado da função por determinação da Justiça da comarca de Valadares. De dentro dos presídios, os presos que recebiam os celulares comandavam o tráfico de drogas e outros crimes violentos nos territórios em que eles praticavam os delitos. E além disso também, eles lucravam quando alugavam ou revendiam os aparelhos para os outros presidiários. Além de governador Valadares, a ação foi efetuada em outras três cidades mineiras e duas capixabas. Só uma correção, o nome dessa operação é Espelho Meu.